Caralho Rodrigo Max, tu virou feiticeiro meu mano, coloquei no teu canal e as caixinhas começou a dançar sozinha DJ Boy O moleque só tinha 11 anos, quando começou a lutar Trocou a bike pelo foguetão e a roda da frente tá sempre no ar Aqui baixo no chão pra afirmar, que o maloqueiro sempre foi raiz Por humildade até mesmo com o que eu tô ligado, que nunca quis me ver feliz Nós nunca pode se apegar, naquilo que vai ficar por aqui Mas prosperidade é dom de Deus, e a inveja não quer me ver assim De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xj, o outfit vocês não pegam não De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xj, o bigode de bosta pega não De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão O bota ficou de cara, puxou a placa da triunfizada Veio jurando que era roubada Tô com culpa, apreendei minha taguer de raça Joguei na cara, tô aqui quitado, puxo pela placa A bilheta em dia nem vou falar nada Mesmo assim que atrasa meu lado na quebrada Eu tive sorte, mas eu quase fui forjado Se o assunto acordar pra ele não tem hora, cê tá nem lugar errado E foi por pouco que eu passei batido no empadro Mas poderia ser mais um daqueles que hoje se encontra privado Só arrasante, o cb na alto falante Já rendeu muito o assunto para o zé Pobinho E como se isso não fosse o bastante Delegante, me chamou de traficante Falou que era impossível, eu com 23 tá naquele poço Só dias de gol, só de grifo Que eu lutei pra conquistar Flagranti e só a louco No piano, Guarujá Tá pulando alto, eu sei Nem precisa comentar Que o nosso merecimento, cê não pode questionar Se for Lacoste, ou se for da Dote Ou se for da Nike, ou se for da Gucci Pode ser Kina, pode ser Duke Até um e-mail no boot Desacredita da capacidade Olha os mandraks explodidos no YouTube Depois cês pode fazer até Riak Falando que sua família... De navão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão Outfit vocês não pegam não De navão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão O bigode de bosta pega não De navão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão O bagulho ficou embaçado Tem que explicar que não sou assaltante Conquistei minhas coisas aqui na correria Mas esses cara não quer nem saber Se não está defendendo cê correu porque Vou parar pra quê? Fica escutando o bigode de bosta Só sabe xingar e ofender Olho grande na nave esportiva Com inveja do material E a ciclone junto com as corrente O relógio avalia trinta mil real Tô de pó, outfit bolado Molecote tá habilitado Vai ter caturato, nós é favelado De foguetinho zero, caço roda pro alto Ele tá me enchendo, sabe que eu perguntou se eu tenho B.A. Se tava em dia a porte que eu roletava Perguntou se a mina aqui ou tu é de menor Falou que me franja, que não foi com a minha cara Prisou no carimbo, perguntou onde é a biqueira Olha, mas eu tô não sei do que cê tá falando Ficou puto depois que pergou a minha carteira Só de 2001 e só tenho 18 anos Com o carro que você sonhou a vida inteira Não peguei no revólver pra me poder obter Eu precisei roubar e nem traficar Escoltei a voz, por favor vai lá me eleger O mais engraçado que eu paro é a marginal O fãzinho passou, falou olha o tubarão Perguntou se podia tirar uma foto e tal O bigode de bosta olhou e falou não Não fode, sou artista doutor No Youtube da sua filha cê pode ir pra que sou o mais acessado Não fode, mas é artista doutor No Youtube da sua filha cê pode ir pra que é os mais acessado Tá ligado, Outfit Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão Outfit vocês não pegam não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão O bigode de bosta pega não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Oh, 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 oh